Hello guys, how are you doing today? Everything alright? Today is Friday. Pessoal, hoje é sexta-feira, então eu vou passar um trabalhinho pra vocês que não vai ser no book, tá? Vai ser fora. Um trabalho pra gente poder nos exercitar um pouco e fazer uma coisa diferente, fora do book. Vamos lá então. Pessoal, eu queria que vocês fizessem uma coisa. Eu quero um trabalho pra fixação e compreensão das clothes, ok? Então o que a gente vai pedir? Eu vou querer que vocês peguem uma cartolina ou uma cartolina, é, tem que ser uma cartolina ou qualquer outro tipo de folha grande ou pode ser colorida também, não tem problema, tá bom? O melhor é numa cartolina branca que aparece mais na imagem. Vocês vão escrever bem grande nela, clothes. Eu vou só dar um exemplo aqui pra vocês, pra vocês poderem fazer em casa, tá bom? Tipo, vocês vão escrever clothes e vocês vão encontrar revistas, recortes, clothes. Na cartolina, vocês vão montar um personagem, ou vocês, como vocês quiserem. Vocês podem desenhar um boneco e esse boneco tem que estar vestindo alguma coisa, vocês vão ter que montar a roupa pra ele. Vocês podem fazer recortes, vocês podem desenhar, vocês podem fazer como vocês quiserem. Quem não quiser fazer na cartolina e quiser fazer numa folha, pode ser também. Por exemplo, ah, eu não quero fazer na cartolina, eu não quero fazer recorte, mas então você vai desenhar. Você vai desenhar as clothes que você quer. Pode ser você, pode ser uma pessoa, um personagem que você inventou, um artista famoso, alguma coisa. E nele você vai especificar as clothes que eles estão usando. Por exemplo, ah, o que o meu personagem tá usando? Ele tá usando uma yellow t-shirt, uma camiseta amarela, uma jacket, uma blue jacket, uma jaqueta azul, ele tá usando um blue shorts, um short azul. Vocês vão especificar e escrever do lado, ok? Por exemplo, se ele estiver usando uma calça, vocês vão escrever um short, vocês vão escrever shorts. Assim, pessoal. Vocês vão escrever shorts, ok? Esse é um trabalhinho mais pra nossa fixação. E esse trabalhinho tem que estar registrado, tá? Vocês podem enviar pelo Classroom pra mim, ok? Ele tem que estar registrado, pessoal. Depois eu anoto pro pessoal que foi registrando pra mim, tá bom? Então, that's all. Bye bye, see you tomorrow. See you tomorrow.